A gente vai passar a Escola Naerson Miranda, de Bofeite. Boa tarde. Eu quero aproveitar e agradecer o Marcos pela amostra. Foi muito legal. A gente teve um tema bem polêmico. Tivemos até que pensar bem em como fazer para abordar de uma forma que não fosse agressiva. E foi legal, foi interessante. Foi bom para os alunos, para a parte de conhecimento deles. Eles fizeram tudo. O Léo fez o roteiro. Eles organizaram, como os professores falaram. A gente só orientou, mas o trabalho foi todo deles. Inclusive, o roteiro foi o que o Léo fez. Vou falar um pouquinho de hora para vocês como foi o processo de criação. Para começar, a gente fez meio atrasado. Porque a gente estava meio desligado. Então, a gente fez o roteiro em um dia. A gente já queria gravar na semana. Isso era muito bom. Aí, foi bem legal a gente ter gravado. Porque a gente acabou aprendendo sobre o conteúdo. E também aprendendo a persistir sobre as coisas. E, como eu gosto de dizer, que cada estrela tem sobre ele apenas muito de seu jeito. Eu também tive que ajudar um aluno que faltou no dia. Vou colocar pelo ar e vou passar a palavra para ele. Boa tarde. Eu não participei presencialmente, mas eu fiz a fala. E foi muito legal. A parte interna, a gente programando tudo. Como o Léo disse, foi uma correria. Mas, no geral, foi uma experiência divertida. E gostaria de fazer novamente. Obrigada pela participação. Obrigada. 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 Fui lá.